Juntos vamos correr até chegar no nosso ideal Eu não sei, eu não sei o que vou encontrar Não há volta, mas se eu parar para olhar pra trás Eu não sei, eu não sei o que vou encontrar Desejo, desejo, desejo ser o melhor que eu puder Sempre estar de pé, eu sei que tanto tempo passou Temos que olhar para o céu E lembrar de quem já deixou esse mundo Eu cresci e enfim pude ver tudo que tenho que proteger Sem deixar para trás Eu vou dar meu sangue Juntos vamos lembrar qual era o nosso ideal Eu não sei mais porque eu queria tudo Mas entendo o que no final nós podemos perceber O tempo não parou pra nenhum de nós Lutando, lutando pra ser alguém Todas as lembranças vão ficando longe Então sei que tanto tempo passou Temos que olhar para o céu E lembrar de quem já deixou esse mundo Sei que o dia vai chegar em que vamos encontrar a paz Vamos rir, vamos sim Pode acreditar Seremos leves como uma folha que voa longe sem ter um porquê Mas eu vou me entender no fim E sei que tanto tempo passou Mas sei que nem tudo mudou E você me deixou pra trás desse mundo Sinto a sua falta Mas sei o que aprendi Não vou esquecer Vou lembrar de você Até o final Pois eu cresci e enfim pude ver Tudo que tenho que proteger Sem deixar para trás Eu vou dar meu sangue Sei que o dia vai chegar Em que vamos encontrar a paz Vamos rir, vamos sim Pode acreditar Seremos leves como uma folha que voa longe sem ter um porquê Eu vou Ou 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 Por escutar a minha música E já que tu escutou ela até o final Deixa teu like aqui no YouTube E se tu usa Spotify ou outra plataforma Já salva ela lá O link tá aqui na descrição Valeu!